A CIDADE NO BRASIL Capaz! 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 3 Vai lá, Mario. A estrelas está ali. O ar vai lá. Só se ele tira três ou quatro. Ah, minigame sozinho. É o Limbo de novo. Acho que vocês já viram, né? Olha lá. Nossa, o ar deve estar aqui. Deve ser muito estranho fazendo isso. Olha a barriga dele. O que é barriga, velho? Acho que a barriga devia bater. Barriga e o nariz. Olha aí. Ai, caramba. Cai, 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 cai. Ah, isso foi fácil. O que eu fiz uma vez tinha três dessas borrinhas vermelhas no final, velho. Como assim? Tipo, três dessas vermelhas no final. Tipo, você tem que ficar do lado bem baixinho mesmo. Nossa, muito chato. Nossa, o arco tá com 59 moedas. Caramba. Isso é moeda pra caramba. Caramba. E todo mundo controla. Eu achei de novo. Ixi, esse a gente tem que concentrar. Esse tem que ter concentração na cabeça. Concentração. E eu tô meio. Eu vou pra ponta. Eu vou longe dos caras. Qualquer coisa eu volto. Onde ele vai atacar. Ataca pra lá. Pra lá. Pra lá. Acertou eu, desgraçado. Só eu também. Puta. Foi mal. 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 Acho que isso deve ter ficado muito ruim no seu ouvido, né? Aqui fica... Tá, 9. Não, não é esse botão. É esse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Eu tenho chance de pegar essa coisa, mas... Acho que eu vou vir pra cá mesmo. Acho que o arco vai pegar isso mesmo. 4. 1, 2... Ah, se desce. Caramba. 1, 2, 3, 4. Acho que eu vou vir pra baixo aqui. Se eu cortasse ali, caísse ali no meu verdinho também, mas... Deixa quieto. O arco vai pegar essa estrela. Droga. Vai roubar de mim, desgraçado. Ah, eu trouxe a duas. Toma. O pão. Onde você vai? Por que você vai por aí? Sabe por que o pão cai vermelho? Vai perder... Ah, vai tomar banho você. Eu fico a perder 3 moedas do que perder 10. Ah, mas acho que por aí dá pra você passar pelo... Pelo fantasma, né? Sim. O arco pegou esse negócio. Espero que o outro seja aqui perto de mim. Onde você vai? Sim. Ah, se ferrou, Mario. Você podia ter pegado essa estrela, hein? Se ferrou. Se ferrou. Só falta o arco chegar lá de novo. Aí, tem 20 e tem. Hum, acho que ele vai pegar de novo esse negócio. Uh, isso não é bom. Ele vai roubar de mim, desgraçado, de novo. Mas que filho da mãe... Se ferrou. Vai que você fique paralisado também. Droga. Vai pegar agora? Putz! Ele pegou duas no mesmo turno. Que desgramado, velho. Ele é desgramado, vai. Ele é. Olha isso. Acho que eu perco essa. Eu ganhei a primeira, né? Ganhei. Então, acho que eu vou perder essa. Porque, nossa... Mesmo que eu tiver muita sorte... Ah, ele tá ali. Mas eu acho que alguém tá mais perto de mim. Eu devia ter ido correto. Droga. O Arya, você foi bem nesse turno, hein? Caramba. Eu vou alcançar vocês. Hot Bob-omb. Batata quente! Acho que esse a gente não viu, não é? É tipo batata quente. Ah lá. Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá. Batata quente. 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 Quente, joga! Joga, desgraça. Sai de mim. Sai de mim. Queimou. Caramba, eu apertava o botão no IA? Eita. Então, é isso aí. Batata quente. Esse é legalzinho também. Vamos lá. Dez. Nove. Pode ser. Ok, o Yaja vai passar ali. Eu vou ter que pagar dois. E o Mario vai fazer um minigame sozinho. Aquele de achar o fantasma de novo. Vamos ver se eu acho. Também. O fantasma que estiver diferente, lembra? Que estiver movimentando-se diferente. Tá, eu já achei. Caramba. Ele errou. Ah, não. Acertou. Então, eu erraria. Eu erraria se eu fizesse isso. Caramba, eu vi diferente. Ah, vai tomar boa, então. O Mario tira cinco e vai se ferrar. Mas que ele perca tudo também. Eu bravo com ele. Pronto, se ferrou. Só que ele tá com duas estrelas, não é isso que é o problema. Eu acho que ele vai chegar lá antes de mim. Se. Ao menos que eu... Uh. Eu posso chegar ele. Ao menos que eu tire um dez. E esse aqui vai ser de moedas. Pegar moeda pra caramba. Vamos lá. Claro que com o martelo vai ser bem mais fácil, né? Pra tu não ficar batendo aqui nesse... Ah, vai... Ah, vai... Grrrr. Suaça. Peguei. Haha. Bubou. Ai. Eu vou... Aqui, ó. Vocês deixaram aqui esse aqui? Olha. Que bobão. Eles deixaram um ali em cima? Sem coisar? Sem coisar. Sem bater até o final? Eu tô com 55 moedas. Uh. E os últimos dez turnos? Vamos lá. Um dez, 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 dez. Beleza. Obrigado. Sem eu não me importo. Porque aqui eu não vou pagar. Eu não vou cair no Bowser. Beleza. Mais beleza ainda. Uhul. É isso aí. Conseguimos. Tamo conseguindo. Tamo conseguindo, hein? Tamo conseguindo. Tamo conseguindo. Tamo conseguindo. Nossa, lá no começo? Vixe. Ok, eu gostaria de cair no verdinho agora. Só pra dar a volta. Mas e agora? Vamos ver. É o Mario. Espero que vocês não tenham ouvido essa moto. Provavelmente ouviram, porque o microfone é muito sensível. Ok. Eu gostei do que já tá. Queria deixar, né? Ele e quem? Tá, vocês que se explodam. Eu não me importo. Se ferrou. Nossa, isso ficou horrível. Parece uma criança. Por que você fez isso, Yoshi? Tum, 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 tum. Ah, espertinho. Tô espertinho, hein, Yoshi? Tum, 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 tum. A música é muito legal. Acho que tem um que tem uma musiquinha que é irritante só. Que é o da Peach. Mas, assim, de todas, eu acho que as músicas sempre são bem legais. Todas. Não me importo de nenhuma. Assim, especial. Tá, vamos lá. Vamos deixar esses carinhos com cabeça de cone. Pegar a nossa moeda. Qual que pula? Esse. Joga pra cá. Pra cá. Pra cá, seus cabeçudos. Urrrr. Cês são burros, velho. Cês são burros. Nossa, foi mal. Deu, estourei o som agora. Cara, mas eles são muito burros, meu. Muito burros. Véio do céu. Um, dois? Não, um, dez. Tudo bem, eu roubo aqui. Ah, b, 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 steel coins do Mario. Com certeza. É bastante. Oh, oh, isso foi bastante. Ok, eu não vou passar pelo Bowser nem a pau. Então vamos pra cá. Dois, vamos pra cá também. Não me importo de pegar o caminho mais longo. Agora ele rouba de mim. Quer ver? Quer roubar de volta. Desculpa pelo som de fundo. Vocês já devem conhecer, né? Não preciso falar nada. Tá, eu não quero que o Mario pegue uma moeda. Uma moeda não, uma estrela. Eles estão muito juntos ali, velho Bom, vale muito menos Eu acho que eu quero que você pegue essa estrela aí Porque você tá com nenhuma estrela ainda Coitadinho Eu sou nenhuma estrela Que dó Ah, esse é legal também Esse é aquele que o tesouro está escondido Nós temos que cavar para encontrá-lo Vamos lá Cavando, cavando Onde está, olhando sempre onde estão as placas O Yoshi encontrou uma placa ali Tá, ele tá aqui pra baixo Cadê? Tá dentro da pétala, é isso mesmo? Sai pra lá, seus... Droga Ai, ninguém foi O Aryo deu meia volta e foi embora Caramba Que burro, velho O Aryo tava ali na frente, tava aparecendo já Ele foi e deu a volta Que bocó Vamos lá Cinco Beleza Mago também Cinco Engraçado se todo mundo tirasse cinco, né? Caramba, eles estão com muitas moedas Boa Fast Apenas Troca Apenas Apenas Secular Correndo da bolsa de novo. Pronto? Não, não, não. Corre. Corre, Maga. Droga. Droga, eu tô aqui no meio. Eu tô olhando eles lá e tô aqui no meio. Sai, sai, sai. Sai. Haha. Vem. 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 Vem se espangó. Vem. Vem. Toma. Vem, Maga. Tô te escoltando aqui. Vem. Vem. Aí. Vem, Maga. E aí você ainda quer roubar minhas moedas. Eu te ajudo e você ainda quer fazer isso comigo. Caramba. Bola. Vamos ver. Nossa. Travou aqui agora. Caramba. Maga, você não vai conseguir. Você vai perder à toa. Você não viu que o Yoshi tá lá na frente, bobão? A inteligência de jogo é muito... Muito... Não tem como ser. Nossa. Vai lá, Yoshi. Tirar um. Boa, Yoshi. Boa, Yoshi. Eu nem li o que eles falam. Ixi, esse vai tá difícil de pegar, hein? Hum... Eu acho que não vai dar tempo. De passar. Então é melhor pegar moeda. Moeda, moeda, moeda. Ó, aumentar os estoques. Porque eu ainda estou em primeiro. Apesar de todo mundo ter uma estrela, eu tenho mais moedas. Isso é todo mundo contra mim porque... Poxa. Tchau. E aí Obrigado.